Era uma vez Dava pra ser herói No mesmo dia em que escolhia ser vilão E acabava tudo em lanche Um banho quente e talvez um arranhão Dava pra ver A ingenuidade, a inocência cantando no tom Milhões de mudos e universos tão reais Quanto a nossa imaginação Bastava um colo, um carinho, um remédio Era beijo e proteção Tudo voltava a ser novo no outro dia Sem muita preocupação É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início Porque um joelho ralado Dói bem menos que um coração partido Dá pra viver Mesmo depois de descobrir que o mundo ficou mal É só não permitir que a maldade do mundo te pareça normal Pra não perder a magia Porque um joelho ralado Dói bem menos que um coração partido É que a gente quer crescer E quando crescer E quando cresce quer voltar do início Porque um joelho ralado Dói bem menos que um coração partido Era uma vez Eu vou assim Eu vou assim com a mão Assim eu deitada Manda Manda Coloca no canal da Renana Eu deitada Sim Assim 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 Faz Faz assim Sim Aqui Coloca vídeo no canal da Renana Vou colocar Se inscrever no canal da Renana Que já está no dia 4